No Tag de Volta, rapaziada, vamos ver os melhores momentos de Atlético Paranaense e Grêmio. E antes de começar o vídeo aí, quero lembrar pra vocês da Sena Sportbet. Não perde a oportunidade, porque se tu te cadastrar na Sena Sportbet, tu já vai estar concorrendo a apenas uma camisa oficial do Imortal Tricolor. O link está aqui no comentário fixado, entra lá então agora, agora, na Sena Sportbet, que tu não vai te arrepender. Vou deixar o QR Code também aqui na tela, aparecendo pra vocês, pra vocês não perderem essa oportunidade. Sena Sportbet, dobra o seu primeiro depósito, tem saques ilimitados o dia todo e tu ainda pode concorrer a uma camisa oficial do Grêmio, beleza? Bora que bora, vamos assistir então aos melhores momentos de Atlético Paranaense e Imortal Tricolor Grêmio. Vamos juntos, vamos nessa. A bola vai rolar, saída de bola com o Atlético Paranaense. Autores, o árbitro, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Bola rolando no Brasileirão Betano 2024. Grêmio, o Toco Predenilson, saiu, a tabela pode pintar o cruzamento. Bola pra dentro da área, Eric aparece pra cortar de cabeça. Ainda com o Grêmio, o Toco tá impedido. Aí o camisa 7 olha pra grande área, vai fazer o cruzamento com desvio, escanteio para a equipe do Atlético. Escanteio pro Atlético Paranaense. Perna esquerda na bola do Nicão, subiu de cabeça. Teve desvio, ela tá viva. Rafael Cabral sai do gol. Fábio com ele. Zapére tá pedindo bola. Esquivel, olhou pra grande área, tentou o toque rasteiro. Que bolão pro Julimar, ele tentou. Novamente dentro da pequena área, voltou. Esquivel ainda com ele. Denilson. Chega lá, gente. Pode pintar um contra-ataque interessante. Olha o Grêmio chegando. O passe à frente, Kaique Rocha. Vai sobrar a mão, salve. Cortou, limpou. Falta nele, cartão amarelo. É o Denilson que tá por ali. Aquela bola sai da... Gol do Grêmio! Gustavo Martins inaugura o placar na Liga Arena. Isso, mais uma, duas vezes. Aí ele tem que sair pagando geral, porque ninguém chegou pra ajudar ele. E o Gustavo Martins agradece. Zero para o Atlético Paranaense. Um para o Grêmio. Gol de zagueiro, Ju Cabral. É, e um gol importante pro Grêmio, né? Gol do Grêmio! Obrigado, Léo Link, é o que diz. Obrigado, Léo Link, é o que diz. Dois para o Grêmio. Ah, Ju Cabral. Ah, Ju Cabral. Por que fazes isso, meu meu amigo? Impressionante. Em dois minutos o Grêmio consegue fazer dois gols. O Grêmio que até aqui, aos 20 minutos, não havia subido a sua marcação, pressão. Muitas vezes fazendo num 4-4-2, como a gente vê agora, do meio de campo pra trás, deixando até muitas vezes os três zagueiros terem uma certa liberdade. Sobe suas linhas, faz uma marcação. Eu fico na dúvida em duas coisas. Passou, camisa 7. Vem buscar jogo. A bola não chega lá na área do jeito que ele gosta. Ele vem. Não vale e não vale. Acho que é a hora que o senhor Rodrigo D'Alonso vai ter que aparecer, mas não vai precisar pela imagem. Tá sangrando, tá sangrando. A gente já vê o Gabriel sangrando. O lance da falta. Ele pega bem no ossinho do cotovelo. É, eu acho que é aquilo, né? Não tem a intenção, ele não faz nenhum movimento pra agredir o Gabriel, mas acaba pegando, machuca. O sem querer também é falta, né? O sem querer também é falta. E aí a arbitragem parou, anulando aí o gol do Grêmio. Que cartão de visita que tá apresentando o Monsalve, hein? O Anderson, pode completar por aí, já me fala, porque o Renato Portalupe tá ali, ao lado do quarto árbitro. Conseguiu afastar a zaga do Grêmio, sobrou. Kaique tentou, tiro cruzado, ela voltou! Pegou mal na bola, o Cristian. Ela subiu, subiu, subiu.